Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifio aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo nós estamos falando porque nós já fizemos o primeiro programa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os Reflexos no Direito do Trabalho e se você não assistiu, vai lá no YouTube, baixa o programa e assiste o primeiro programa que a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Este é o nosso segundo programa da série de programas que a gente está tratando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Reflexos no Direito do Trabalho e quem está aqui com a gente para esclarecer um monte das nossas dúvidas, temas técnicos, polêmicos dessa lei é o professor Filipe Dourado, ele é empresário, advogado, palestrante e como eu falei no programa anterior, a dissertação de mestrado dele foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ele sabe bastante sobre o tema e está aqui para esclarecer para a gente as nossas dúvidas. Filipe, obrigado novamente por continuar aqui com a gente, a gente já fez o primeiro programa. Só para lembrar, às vezes os nossos telespectadores estão assistindo e não assistiram o primeiro programa, nós falamos no primeiro programa sobre a vigência da lei, que ela trata tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas, essa legislação cuida dos dados tanto para a pessoa física quanto jurídica, a diferença de dados pessoais sensíveis, que você explicou que dados pessoais sensíveis são os dados mais relacionados à possível discriminação em relação às pessoas, e nós falamos do tratamento de dados. E você colocou então essa questão, a gente terminou falando no programa anterior sobre a questão do tratamento de dados, ou seja, como que as empresas vão lidar com esse procedimento. E agora, em continuação ao primeiro programa, eu queria só questionar o seguinte, existe uma pessoa que é habilitada, ou encarregado, para lidar com esse tratamento de dados pessoais, ou seja, as empresas vão ter que treinar alguém, como é que funciona isso, como é que vai funcionar isso? Isso, exatamente. A lei criou uma nova profissão, que é a encarregada de proteção de dados, que na Europa tem o nome de DPO, que é Data Protection Officer. Então, esse encarregado vai ser responsável pela comunicação da empresa com a autoridade nacional ou com os órgãos de fiscalização e com os titulares de dados. Então, a lei não traz nenhum requisito para que, ah, quem somente o... Tem que ser uma pessoa capacitada para isso. Exato. Então, qual é a capacitação que essa pessoa tem que ter? Primeiramente, o que a empresa tem que tomar cuidado? Ela tem que ser uma pessoa que saiba como é o dia a dia da empresa, como que funciona, como que os dados trafegam internamente na empresa, quais são os pontos de coleta de dados pessoais que a empresa possui, enfim, saber da operação do dia a dia da empresa realmente. E, além disso, ele também tem que ter um conhecimento técnico, não só da LGPD, mas ter uma visão mais geral, assim, de como funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Porque a gente vai ver que a lei, ela traz também sobre os requisitos de tratamento de dados pessoais, né? Quais são as bases legais de tratamento? E uma das bases que as empresas podem se valer é a obrigação legal ou regulatória. Então, se tem alguma lei que me obriga, obriga a empresa a fazer determinado armazenamento de dado pessoal, o encarregado, ele tem que ter essa noção, tem que saber disso para poder tomar decisão. E tem que ser alguém de extrema confiança também, porque ele vai lidar com todos os dados pessoais que a empresa tiver contato, né? Exato. Tiver acesso. E, igual a gente falou no programa anterior, antigamente tinha venda e hoje vai continuar com alguma restrição, né? Você falou desde que... Assim, a empresa, ela pode até, ela tem que informar, falar, olha, eu trato os seus dados pessoais para quê? Eu vendo o meu banco de dados, por exemplo. A empresa pode falar, olha, eu quero vender os seus dados pessoais para as empresas tais e tais e tais. E aí, o titular dos dados, ele tem que autorizar, e aí, desde que tenha autorização, o consentimento, que é uma outra base de dados, de tratamento de dados, a empresa pode efetuar esse tipo de venda, né? Tem uma pergunta que eu fiz aqui, a gente precisa solicitar consentimento para todo e qualquer tratamento de dados, ou seja, no caso da empresa, ela tem que pedir autorização para tudo, então ela vai, como você acabou de falar, ela vai tratar um dado e ela vai vender esse dado. Ela tem que pedir autorização para tudo ou tem aquela história de, é diferente, se o dado é pessoal, se o dado é pessoal sensível, ou não tem nada a ver? Isso, vamos lá. Essa é uma pergunta muito comum. As pessoas acham que todo tratamento de dado, ele necessita de uma autorização do titular, o que não é verdade. Se a gente analisar o artigo 7º da LGPD, lá ele traz os requisitos ou as bases legais de tratamento de dados pessoais. E uma das bases é o consentimento. Mas existem outras novas bases legais que autorizam as empresas ou a pessoa física, né? Desde que essa pessoa física tenha a finalidade econômica, aí ela entra no escopo de aplicação da lei. Há esses outros nove requisitos que autorizam o tratamento de dados pessoais. Então, como eu mencionei, a obrigação legal ou regulatória é uma autorização. Então, eu não preciso do consentimento do titular quando a lei me exige que eu tenha que... Então, na Seara Trabalhista isso é muito comum, né? Não só a CLT, mas também as normas reguladoras também trazem algum tipo de período em que precisa ser armazenado determinado tipo de documento. Mesmo após a demissão ou a saída desse funcionário, a empresa ainda é obrigada a guardar determinados documentos, né? Que são dados pessoais. Então, neste caso, eu não preciso pedir para esse empregado ou ex-empregado a autorização dele para tratar os dados. A própria lei já me obriga a isso, né? Existem outras bases legais. Então, quando a lei determinar que a empresa tem que ficar com documentação, com dados, pelo menos, por exemplo, até ocorrer a prescrição, 5 anos, às vezes até algumas áreas, 10 anos, a empresa tem que ficar com esses dados e aí é independente da vontade da pessoa. Agora, a questão aqui que eu queria saber, assim, se a empresa quiser comercializar e divulgar, aí ela vai ter que ter autorização. Aí ela precisa autorização. Se é para uma necessidade interna e cumprimento da lei, ela não precisa de autorização. Ou ela tem que ficar com os dados. Mas se ela quer, por exemplo, ah, eu vou vender os dados dos meus ex-empregados ou os empregados que recebem rescisão, eu vou informar os bancos para eles pegarem algum dinheiro, alguma coisa assim. Aí, nesse caso, ela tem que ter autorização para comercializar esse trabalho. Tem que ter autorização, porque não tem nenhuma outra base legal que dê suporte para a empresa para fazer esse tipo de tratamento. Essa questão de venda de banco de dados, isso é mais comum quando se trata com o cliente, com o consumidor, né? Existe também algumas empresas que acabam fazendo isso com os empregados, mas é mais comum nós vermos isso quando se trata do consumidor. Tem muito acesso ao consumidor, né? Exato. Então, assim, neste caso em específico, como não tem uma outra base que fundamente esse tratamento de dados, a empresa vai precisar, sim, do consentimento. Se for comercializar, vai ter que ter o consentimento. Mas existe uma outra base também que chama legítimo interesse, né? E aí, como que a gente consegue definir isso? É pela proximidade. O consentimento, geralmente, é quando a empresa tem um ponto de contato com esse titular de dados, né? Então, eu venho e solicito para o titular. Você tem acesso à pessoa em forma dos dados. Exato. E o consentimento, ele parte do próprio titular. O titular é quem me autoriza. Já o legítimo interesse é quando a empresa tem, ela não consegue uma outra base legal para fazer o tratamento de dados, mas, mesmo assim, ela quer fazer o tratamento de dados de uma determinada forma. E muitas pessoas confundem isso como um coringa, né? Eu posso usar isso da forma que eu quero e quando eu quero. Se eu não ter acesso às pessoas, eu vou justificar que eu tenho o legítimo interesse. Exatamente. E não é bem assim, porque a gente vê que a lei traz também que isso tem que atingir a legítima expectativa do titular. É claro que isso é uma discussão um pouco mais... Tem que ter uma coisa que... É uma balança, exatamente. Eu não posso prejudicar também o titular dos dados, alegando que é legítimo interesse meu como empresário. E tem uma outra também base legal, só para dar alguns exemplos de bases legais, para ficar mais claro isso para as pessoas, que é o cumprimento de um contrato. Então, se eu preciso de determinada informação para cumprir com um contrato, ou até na fase preliminar desse contrato, eu posso também tratar esses dados pessoais, justamente para cumprir com essa obrigação contratual. Só para o pessoal entender, o tratamento de dados é a forma como você vai coletar, utilizar os dados... Toda a operação que você faz com o dado pessoal, desde a coleta, da exclusão, do armazenamento, tudo isso é tratamento de dados pessoais. Bom, vamos chamar o nosso intervalo, que já deu os nove minutos. Então, vocês estão vendo que é bastante coisa, não sai daí, a gente volta já com mais lei geral de produção de dados para você. Não sai daí, a gente volta. A melhor experiência universitária, eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo, eu encontrei aqui. E os melhores mentores, eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades, eu encontrei aqui. E sabe por que o Unifil é o melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Unifil, você já decidiu. Olá, retornamos com o programa Direito Unifil. Nós estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem está aqui com a gente é o professor, doutor Filipe Dourado. Filipe, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão de autorização ou não, legítimo interesse, enfim, sobre a questão do tratamento de dados. A questão aqui que se coloca agora é a seguinte, quais são os direitos de quem é titular dos dados pessoais? Essa pessoa pode solicitar uma indenização se tiver, porque a gente, advogado pensa nisso, né? Cabeça de advogado é a seguinte, será que se alguma coisa fizer com o cliente em relação aos dados pessoais, eu posso processar a empresa? Será que dá para ganhar alguma coisa em cima disso? Então, em relação a esses direitos, explica para a gente, a pessoa que vai fornecer os dados, né? Que direitos ele tem em relação aos dados dele, as restrições, enfim, que a lei traz. Certo. Professor Danila, a lei, ela traz, no artigo 18, os direitos do titular. Mas esses direitos, quais são os direitos que a lei traz? Ela traz o seguinte, eu vou dar até um exemplo da seara trabalhista, né? Já que a gente está fazendo esse paralelo entre LGPD e direito do trabalho. Se um ex-funcionário, ou um funcionário que é demitido, depois que ele é demitido, ou depois que ele faz o pedido de demissão, ele já não tem mais um vínculo com a empresa. E ele solicita a exclusão dos dados pessoais que a empresa tem em relação a ele. A empresa deve excluir esses dados pessoais, tendo em vista que um dos direitos que ele possui é justamente esse pedido de exclusão desse tratamento de dados. Então, a gente tem que analisar a LGPD juntamente com a CLT e analisar algumas outras legislações e interesses envolvidos nessa situação. Então, por exemplo, se nesse caso ele solicitou a exclusão, a empresa deve excluir? Dependendo do prazo e dependendo de qual é o dado pessoal, sim, mas via de regra, neste caso, eu entendo que a empresa não deve excluir. Justamente pela questão do prazo que ela tem. Se ele eventualmente entrar com uma reclamação trabalhista, a empresa tem que ter esses dados justamente para poder se defender num caso dessa reclamação trabalhista. Então, a empresa pode... Pelo menos no período em que ele pode propor ação ou no período prescricional, a empresa teria o direito de falar, não, não vou excluir nesse período. E isso é uma obrigação que a empresa também tem que ter. Quando há essa solicitação, a empresa tem que responder explicando o porquê que não vai excluir ou informando, falar, olha, já excluímos. Isso é legal para quem está nos assistindo, ou seja, a pessoa pode pedir a exclusão de dados e ela tem que ter uma resposta. Se excluímos, mesmo se for excluir, tem que ter uma resposta positiva ou não podemos excluir por causa disso, disso e disso. Exato. Tem que informar isso, tem que informar o titular dos dados no porquê da não exclusão. Tá, e imaginemos então que a pessoa pediu a exclusão, houve a justificativa do sim ou do não, imaginemos que vamos excluir seus dados, ok, positivo, e a pessoa descobre que os dados dela ainda continuam sendo tratados pela empresa. Certo. Aí vai caber medida judicial? Também vai depender. Quais são esses dados pessoais? O porquê que a empresa está tratando esses dados? Como a gente mencionou anteriormente. Se a empresa tiver amparo legal... Se tiver algum requisito, né, lá no artigo 7º, que a empresa consiga justificar o porquê que ela está tratando esses dados, ela pode tratar. E aí vai ser isenta de responsabilidade. Vai ser isenta de responsabilidade, até porque, como a gente falou, tem algumas legislações que obrigam a guarda desse documento por 10 anos, por exemplo. Então, a empresa, ela tem uma base legal, que é a obrigação legal ou regulatória, para armazenar esses dados e continuar com a posse deles e tratar esse dado. Mas, se a empresa estiver utilizando os dados pessoais para uma outra finalidade, que não seja a obrigação legal ou regulatória, por exemplo, se ela estiver tendo algum tipo de benefício com isso, aí também poderá caber uma ação contra essa empresa. Exatamente. E aí a gente vai pensar, né, se é o empregado que está tendo essa questão com a empresa, talvez a competência realmente seja da justiça do trabalho, porque aí vai ser uma relação pós-contratual, né? Exatamente. Ou seja, uma relação que, mesmo após o contrato, ou de trabalho ter sido extinto, ainda existe por empregado e empregador. Mas, se for em relação a um consumidor a um cliente com uma empresa, aí vai ser competência da justiça estadual. Exatamente. Então, é isso também, a gente vai ter que tomar cuidado em relação a essas questões. Agora, a gente vai começar com perguntas ligadas ao direito de trabalho. Então, o restante desse programa, que já está no finalzinho, e os próximos programas, a gente vai começar a perguntar em relação a isso. Então, eu sou empregado, né, quero começar a trabalhar numa empresa. Como é que fica essa questão? Eu coloquei aqui, se o RH, recursos humanos, né, ou o recrutador dos trabalhadores ali, né, pra mão de obra, encontrar um currículo publicado pelo próprio encarregado no LinkedIn, por exemplo, né, posso fazer tratamento desses dados pessoais? Ou seja, aqui, a princípio, a pessoa não autorizou. Eu estou tentando encontrar pessoas com a qualificação necessária pra função que eu preciso. Às vezes, eu nem divulguei que eu tenho essa vaga que eu estou procurando, né. E aí, pode começar a tratar os dados que estão publicados ali na internet? Muito interessante essa pergunta. Você tem três minutos pra explicar essa pergunta. Tá, e eu recebo bastante essa pergunta também. O que que acontece, professor Danilo? Independentemente se foi o próprio titular que publicou esses dados, ou se são informações públicas, ou se a empresa solicitou, enfim, qualquer que seja a situação, isso não altera a natureza de dado pessoal. Então, isso sempre será um dado pessoal. Ou seja, é da pessoa mesmo que ela publicou. Exatamente. Então, a empresa, ela tem que tomar os cuidados e caminhar de acordo com o que a própria lei traz. Então, a lei, a empresa, ela precisa tomar cuidado com os princípios, e ela está tratando aquele dado. Então, nesse caso do currículo, foi o próprio titular que publicou isso. Até mesmo para conseguir um emprego mesmo. Exato. Então, ele publicou isso de forma aberta numa rede social. A empresa pode tratar? Ela pode tratar. Desde que ela cumpra com os requisitos e com os princípios que a própria lei traz, né. E o que é importante? Então, eu peguei esse currículo no LinkedIn. A empresa encontrou esse candidato e ele é um forte candidato a preencher essa vaga. A empresa pode tratar, pode entrar em contato com ele, mas aí acontecem algumas outras situações. Esse candidato não se encaixou na vaga pretendida. A empresa ainda pode continuar com esse currículo guardado? Ela pode, ela tem que excluir esse currículo? Também são alguns procedimentos que a empresa tem que tomar cuidado. É, porque excluir seria no sentido de, não vou usar mais isso. De eliminar, de apagar ou de triturar. E se ela pretender, talvez, para uma vaga futura, justificar? Não, eu deixei aqui porque a gente sempre tem vagas e talvez para uma outra vaga ele seria interessante. Então, aí ela vai ter que justificar essa própria lei. Vai, mas aí nesse caso a minha sugestão seria que ela pegue uma autorização dele. Ah, tá. Aí o consentimento do titular fala, olha, para essa vaga você não é o perfil. Mas nós queremos que você, nós vemos que você pode se enquadrar numa vaga futura. Podemos ficar com seus dados. Por mais tanto tempo e após esse período, se não houver, tem a eliminação. E aí preencher isso. Isso que é importante para quem está nos assistindo, né? Ter esse cuidado que às vezes a gente acha que não precisa, né? Exato. Ah, vou ficar aqui, então o ideal seria isso. Você foi lá, conseguiu, viu que não deu certo com aquele futuro ou aquele possível empregado. Mas, então, é importante a autorização dele expressa ali de que não podem ficar com os meus dados. Se caso tiver alguma vaga, eu tenho interesse. Exato. Exatamente. Bacana. Bom, a gente já está no finalzinho, falta 30 segundos para acabar o nosso programa. Eu vou encerrar aqui esse programa. Vamos continuar com mais programas sobre lei geral de produção de dados. E agora a gente vai falar dos reflexos realmente do direito do trabalho. Então, aqui a gente já percebeu na última pergunta que as empresas, na hora de contratar, têm que ter esse cuidado, mesmo com os dados, nas redes sociais. Então, professor Filipe, obrigado pela sua participação nesse programa. E antes de encerrar, não se esqueçam, pós-graduação é na Unifil. Melhores preços do mercado, qualidade indiscutível, certificação, mais de uma certificação, TCC opcional, várias áreas do direito, penal, civil, trabalho, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias, enfim, venha fazer posse com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, continue na nossa programação, até mais. Legenda Adriana Zanotto